Música de Abertura 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 É um mago Ai, acertei Na ponta da espada, hein Sabia que esse portão ia estar trancado Oh Ali no mapa ele está mostrando Alguma coisa Só se for no, sei lá, no telhado Talvez, né Ou aqui atrás Tá cheio Os arigama dos fuma Ué, eu nem li da onde saiu essa raposa Mas tomou um combo aqui de ataque médio e morreu Não, aqui eu já fui Essa raposa é chata, galera Ué, é o Nui que está na fase? Caraca, veio todo mundo Pô, todo um inferno Vocês viram o tanto de raio que desceu ali? Achei que fosse o Nui Droga, não fez minha habilidade Enroscou? Enroscou Olha o prejuízo que eu tomei Por causa de uma enroscada da habilidade Achei que está na escapada da habilidade O Dasha acerta em mim Até atrás Ei, o cara jogou preguiça Aplausos É uma habilidade na cara Galera, e a gente encontrou aqui, ó, o primeiro Kodaminha da fase Falta pro santuário, amiguinhinho Já temos aqui, ó, o segundo Kodaminha, galera Volta lá pro santuário, amiguinho Opa Atrazei um pouco nessa esquiva, porque eu quis purificar o Ren Yokai ali Acabei tomando um soco Vamos ver o que tem pra cá Provavelmente nada Toma Como eu falei nada O caminho é por aqui Olha Olha, o que que é isso? Eu não tenho noção do que que é isso aqui não, galera Mas, sei lá, eu tinha um Orb Eu coloquei e funcionou Não sei de nenhum troféu relacionado a isso Mas, enfim Tem nada pra cá Tem nada pra cá Ó, peguei mais um Orb de Raposa Gêmea, hein Tem que ficar ligeiro pra ver se eu acho alguma coisa aqui nessa tela Se eu acho mais algum santuário daqui Olha a armadilha Não tem vergonha, não Pela força, amiguinhinho Ah tá Aquele origami ali Antes que ele vire Um demônio No Yokai Já era Eita As coisas estão se materializando aqui, ó Olha que da hora E aqui tá o terceiro Codaminha, galera Volta lá pro santuário, amiguinho Toma Um hit ali de besteira Tem nada pra cá? Nada Quem que atirou essa bomba em mim que eu nem vi Ah, já vi Continua assim, quietinha, só tomando hit Que eu fui quase Ah, não acredito que eu morri, galera Que bobagem Vamos lá Eu morri de bobeira Porque eu não fiz o pergaminho aqui Não estourei o Espírito Guardião E vacilei no meu controle de estamina Eu tô jogando bem de Odashi Mas às vezes eu ainda quero matar os inimigos Meio que no bumba meu boi E não dá mais Eu tava dando hit, hit, hit Aí eu tive que parar um pouco Pra recuperar a estamina Acabei morrendo de bobeira Mas faz parte, galera E aqui Tá o nosso quarto Kodaminha Ó, tá lá pro santuário, amiguinho Ela não vai crescer, não Eu não quero descer ali ainda Tá, galera Vamos seguir por aqui, ó Opa, balzão a gente pega Olha aqui, ó Mais um santuário Vai comer aqui E eu tô sem Espírito Guardião A minha habilidade não tá rolando aqui mesmo Essa aqui tá, ó Nossa, essa doeu Toma Recebemos aqui um nível de patrocínio Veterano da Toma Toma Eu tô sem Espírito Guardião Tua Tua Abre esse balzão aqui Boa Olha aqui, ó Mais um santuário E eu tenho a pedra Vou colocar Deixa eu dar uma explorada rápida pra cá Só pra ver Tá, aqui não tem nada Tá, aqui é pra onde eu vou Deixa eu só ver Se tem alguma coisa interessante Pra cá, galera É, vou explorar Depois aqui O caminho que eu quero seguir Agora É esse aqui, ó Deixa eu só ver o que tem aqui Tá, entendi Chegamos aqui, ó No santuário E aí logo aqui, ó Na sequência tem o quinto Ficou da minha Volta lá pro santuário Meu amiguinho Dá pra abrir aqui? Não A gente vai ser obrigado Deixa eu fazer só um pergaminho aqui De troca rápida Só por... Opa Eu orei Cozinha chata Tá, tá Não dá pra ir Olha Olha Aqui que eu vejo ali Um passarinho Nossa E tem uma raposa Também Só pra garantir Aí já pegou Tatu da lâmpada E é assim que tem que jogar Sem levar nenhum hit Raposa tá de frente pra cá Ih, não dá pra pegar ela por trás Tomou Tomou Lindamente Da roladinha Aqui dá pra descer Mas não quero descer ainda não Olha Ali eu vacilando Tem um Norikabe Aqui galera Não tem nenhum Ressurgido morto Pra me dar a dica Do gesto Que ele não gosta Então vamos lá E vamos pra preta Vamos subir aqui E aí a gente vai encontrar Nosso sexto Kodaminha Volta lá pro santuário Amiguinho E olha O que a gente achou Aqui logo em seguida Galera Nossa fonte Termal Beleza Beleza Descansamos Deixa eu fazer Outro pergaminho Aqui de troca Rápida Caraca Isso aqui é missão secundária Parece missão principal Tem tudo Que a missão principal Tem Putz Tentar chamar um de cada vez Pra trecha Bom vim de dois DROGA A RAPOSA TAMBEM VEIO A câmera não me ajuda, lutar na escada é terrível, até que deu certo hein Deve ter uma raposa chata ali Vou fazer aqui só pra... Me deu mais um orbe e tem um santuário aqui Tem um balzão Opa, mungina Ah, acertei Milagre Beleza Vamos colocar esse daqui aqui Vamos matar aquele Ciclope Ah, agora eu vacilei hein Eu gosto de todo ataque dele até uma resposta Nunca deixar ele sem tomar um hit Às vezes eu... Erro, sai Esses dois aqui tem que ficar ligeiro Porque às vezes ele dá três Molho Beleza, detonamos Alguma coisa pra cá Caraca Missão pecundária grande Parece missão principal Tem tudo, só falta ter boss E eu acho que tem viu Ou vai ter alguma onda de mim Oh, amigo Agora eu vacilei bonito Não deu tempo, deu dar Não deu mais Não deu Olha Toda vez que eu vou usar a habilidade Ai, vou morrer Ele não tá deixando Ele não tá deixando Eu quero usar a minha habilidade Mas não tô conseguindo Encher o inventário Tudo isso porque eu entrei aqui ó Porque eu ia falar que não tem nada Mas tem E aqui, o que que tem aqui? Aqui é que não tem nada Esse é o caminho que eu vou ter que seguir Beleza, abrimos um atalho A gente vai precisar achar nosso sétimo codoninha Que tá logo aqui Que tá logo aqui Opa Eu nem tinha visto um mago, tá? Ó aquele bônus de dano de agarramento fazendo a diferença Dois É de final É de final A Elvi Sétimo codaminha galera Vamos continuar. Vamos dar analisada aqui no cenário. Os cinturais sabem muito sobre esta arte e nose. Vamos entrar. o pergaminho de troca rápida eu não costumo tomar tanto couro assim dessa roda mas hoje ela tá dando essa andadinha pra cima de mim aí que tá me arrancando o couro a droga tá cheio de mago ali e se vim os magos pode ser que venha também a raposa vou fazer um fogo de chão aqui e aí quem vai vir a raposa e aí e aí a droga acabou meu espírito guardião que vacina Nossa, esse maguinho aí é meio foderoso, hein? Tomou. Não purifique, hein? Não purifiquei. Agora sim. Deu os três soquinhos, né? Achou que eu ia cair. Ainda não vou subir ali, galera, porque a gente tem uma escoda minha aqui. Volta lá para o santuário, meu amiguinho. E o último já está logo aqui, galera. Beleza, pegamos todos os codaminhas de boa. A continuação da fase é para lá. Só que eu quero dar uma olhada no que tem aqui. Nada. É só uma plataforma. Achei que a tela ia se estender, mas não. Eu estou sem buff nenhum, eu estou sem nada. Estou com receio de ir para lá. Gastei tudo e não orei. Mas eu vou encarar o desafio. Estou com escrito guardião. Fazer uns buffzinhos aqui. E vamos ver o que vai aparecer. E vamos ver o que vai aparecer. Mas é difícil esse guardião aqui do amuleto, o Karajishi. Você tem que atirar ele de muito longe, porque é só o raio da boca dele que atinge o inimigo. O corpo dele não atinge. Vamos lá. Eu acho que isso daqui é que nem aquela missão lá. Não é do Hanjatai. É a missão do Muramasa. E você tem que pegar as chaves. Acho que é Borai Cho. Não lembro lá. Errou. E alguma coisa. Não lembro. Mas eu acho que você tem que fazer isso para conseguir liberar a passagem aqui, tá? Ainda bem que tem um santuário aqui. Vou morar. Pegar todos os buffs de volta. E agora eu acho que o bicho vai pegar. Todos os buffs feitos. Beleza. Beleza. E agora eu não vou pegar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. outra coisa com os buffs, hein? Errou! Errou! Cadê o Faustão gritando ali? Vem cá, filho. Não foge, não. Não, não. E é isso aí, até que passamos essa missão aqui de boa, fora aquela bobeira lá que eu dei que eu morri, pegamos todos os codaminhas, pegamos a fonte termal, e é isso aí galera, agora é só a gente conferir as recompensas. E é isso aí, eu vou encerrando esse vídeo por aqui, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho